Cruz, olha, você tem que ir muito bem nos treinos, tá assim McQueen, eu ir muito bem, você já venceu uma corrida da cruz, então olha só, só um pouquinho da frente, tá, ô McQueen, tô ouvindo, olha só, então se o Storm perder a cruz fica com a taça pistão dele, uhul, finalmente eu vou pegar uma taça pistão do Storm, olha, mas se a cruz perder o Storm continua com essa taça, tá, Cruz, você tem que ganhar, você é uma lenda, eu sou uma lenda, eu sou uma lenda, então já vou ficar na largada, e eu também já vou ficar na largada, vamos, afastar um pouquinho, e quem vai dar largada hoje, pit stop, ruído, preparados, a pontaria, já, não Cruz, você não vai sair na minha frente, eu sou muito bem, triste, Finalmente, vitória, eu vim ver o treino, uou, Uou, acabei faltando, mas não tem problema, Venci, mas onde tá a cruz? Eu tô vendo a parada ali, ó, Ela tá parada no meio da pista, eu vou socorrer ela, Cruz, o que aconteceu? Fala, Olha só, olha só, quando eu tava correndo, meu combustível acabou, meu combustível acabou, Ô, Max, tem uma latinha aí, de combustível? Não tem, Ninguém mandou trazer latinha, quer dizer, ninguém mandou esquecer latinha aí, de gasolina, Mas a gente pode estar aí abatecendo ela, é verdade, então não serve, a taça já foi minha, é, só a taça já é assim, e agora, a gente tem que entrar, ô, Max, já tá aí, tá, vou engatar, pronto, Agora é só abrir, deixa eu entrar, não, acho que eu tô com um pouco de gasolina, só, ah, acabou, 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 vou te mudar a cruz, ah, força, não, 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 só a cruz, ah, é, ela entrou, ah, Olha, eu tenho que entrar, ah, agora eu tenho que entrar, cruz, vai mais pra frente, Eu sei que eu posso entrar Tchau, Bidstop Estrada em frente, vamos seguir Acabei entortando aqui um pouco Ah, é um posto de gasolina aqui perto do Fillmore Ah, o Fillmore não está aqui não Eu não sei Tem uma boa ideia, Cris Eu vou ali na garagem abandonada A gente está de primeira Aqui está de figura Aqui está o latão Essa garagem aqui Essa oficina Ah, o que está acontecendo? Ah, eu me esqueci Que daqui é mágico Ah, não sei o que está acontecendo Cruz Deixa eu ter mais um pouquinho Por isso que eu estou lenta Olha, como você descobriu Isso já Não é perfeitamente Olha, eu vou falar ali um pouco Galerinha Olha, galerinha Eu pedi uma coisa para vocês Olha só Deixem sim o like Então, olha Não deixem joinha para baixo Porque senão Relampa com uma Queen Vai ficar bravo Então, se vocês quiserem Deixar o like Se inscrever no canal Também Olha Vocês querem um tchau Para todos os seus amigos Manda esse vídeo aqui Para os seus amigos também E Deixa As notificações Ativa o sininho E Se inscreve no canal E tchau Tchau